Fala Gal, estamos aqui, eu e o Liminha, com o Jamie, com a Fera, o vilão, para conversar um pouco com ele aí. So Jamie, ontem, você perdeu um jogo contra o Imperial, e a minha primeira pergunta é, eu acho que eles estão jogando muito bem, o que você acha do estilo de jogo da Imperial, porque o Phelps disse que a gente ganhou um mapa, a gente não é um time melhor, a gente só ganhou um mapa, eles são melhor, mas a gente ganhou um mapa. Você pode dizer, porque você acha que o Brasil está jogando bem nesse meijo, né? A nossa partida contra o Imperial, eles foram muito fortes. Eles tiveram não só, né, um controle de decisões ali, né, pequenas e grandes decisões, muito boas. Jogadores experientes. Eles, né, Vini? É, eu acho que... Eu lembro que eu estava em Chicago, e eles ganharam da gente, né, ele sempre muito bom, né, o Henrique, né, o Henrique muito bom. Eu estou muito feliz que ele está nesse campeonato. Na Inferno, né, na partida, a gente não jogou muito bem, foi o nosso primeiro jogo. Então, a gente teve, né, alguns problemas no mapa. E nós perdemos dois, né, muito apertados, equilibrados. A gente perdeu o DX3, teve uns erros críticos nossos, mas de qualquer jeito, a Imperial foi melhor que a gente no mapa, né, no jogo. E agora, venceu o Heróiq. Realmente? Heróiq? Heróiq, Heróiq, Heróiq. A carne do Jay, aquele que ele presta atenção, né, eles são muito bons, né, e agora você voltou a confiança, né, vocês estão no caminho certo agora, né? Eu acho que sim, né, você pode perder sua confiança depois de um round importante, quando você perde um 5x3. Se você não é Astralis, né, durante a era deles, você nunca tem 100% nos rounds, né. Amanhã, a gente tem uma importante, né, rodada contra os melhores times do mundo, melhor de três, eu não acho que agora a gente tá na melhor condição, mas a gente não tá mal também. E, Jamie, it's been a while, like, Brazil knows you a lot, you know Brazil, but it's been a while that we don't have this match against you, because you played, I think, against FURIA, né, algumas vezes, e agora Imperial e PEN jogou no mesmo dia, não é normal, né, pra você, e não é normal pra gente. O que você pode dizer sobre esse CS brasileiro, a gente tá muito atrás ainda do Tier 1, ou estamos melhorando, né, qual o seu pensamento depois dessas duas partidas contra os brasileiros? Eu acho que depende do time, porque o Henrique, né, o Jacaré, ele já chegou, né, numa final, ele é muito experiente, o Phelps também ganhou muitos campeonatos. Quando você tem dois jogadores, né, muito bons, o decente, o Phelps, né, agora a gente tá falando de, se for cinco jogadores brasileiros sem muita experiência, é muito difícil, né, eles não jogam tão estruturado, eu acho que agora os europeus ainda conseguem se adaptar a esses jogadores novos, né, mas se você tiver um ou dois jogadores experiente, eles podem ajudar muito, né, hoje você precisa desses jogadores experiente, né. A gente vai ficar no pit, no CitiCide, e destruirá-nos, eles não fazem nada, só a emoção nos nossos jogadores, e o Henrique e o Vini fazem alguns trabalhos em cartas. É, falou ali, né, que o Henrique e o Vini, né, jogaram bem no mapa, e que teve jogadores ali, né, essa parte dos jogadores experientes. É, eu não entendi 100% não, playoff, aí, eu espero aí, eu espero chegar no playoff aí, tá aí, humilde homem, vai daí. Que beleza, tchau.